Qual o seu nível de preocupação com a poluição causada pelo plástico? O microplástico hoje, ele é um dos maiores problemas ambientais da humanidade, junto com as mudanças climáticas. Hoje em dia a gente já vinha sabendo que os plásticos não eram tão bons assim, porque demoravam muito a degradar, e hoje a gente sabe que eles estão se acumulando nos oceanos. É algo que existe na humanidade, então a gente tem que estudar sobre essas pesquisas, em cima dessas pesquisas e ver como a gente pode mudar essa questão dos plásticos. O plástico é um produto sintético facilmente transformável sob calor e pressão, criado a partir do petróleo em 1907, foi uma resposta à demanda por materiais para embalagens, sacolas, vasos, roupas e calçados. Mas, na década de 90, ele já se transformou em um problema. De acordo com o Greenpeace, 70% do plástico que cai nos oceanos afunda, contaminando cada quilômetro quadrado do mar com centenas de pedaços de lixo. E mesmo quando começa a se decompor, ele não deixa de ser um problema. O plástico se fragmenta em minúsculas partículas, não menos prejudiciais ao meio ambiente. O microplástico pode vir tanto do plástico grande, por exemplo, as bolsas e as sacolas plásticas, os canudos, as garrafas pet, as redes de pesca. Aí ele vai se fragmentando, vai se quebrando pouco a pouco no mar ou nos rios, e aí vai virando microplástico, ou seja, pequenas partículas. Agora também tem o caso de ele já ser fabricado pequeno. Por exemplo, os pellets que são usados em cosméticos, que é bem comum, de limpeza de pele e tudo, ou pequenas partículas, como por exemplo fibras de roupa, que já são fabricadas assim. Na Universidade Federal do Ceará, cientistas do Instituto de Ciências do Mar já estão em ação para combater o microplástico. Numa pesquisa que acaba de ser escolhida para ser financiada pela União Europeia e Governo Federal, essa equipe vai investigar a presença do microplástico no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. Os estudos serão feitos em parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona e mais três países. Essa região do Atlântico não é muito explorada, geralmente ela fica esquecida, então a gente estar junto com esses parceiros internacionais estudando essa região do Atlântico Sul é realmente algo muito importante. Eu acho que a gente vai tirar muito conhecimento daí. Os pesquisadores já sabem que no mar o microplástico é ingerido pelos plânctons, que são alimentos dos peixes, e assim ele chega ao topo da cadeia alimentar, o homem. Existem estudos que os animais consomem acidentalmente esse microplástico, eles confundem com alimento, recurso, e isso vai chegando até a gente também, de forma indireta. Pessoas que se alimentam de peixe, crustáceos, Então é alarmante porque os microplásticos afetam a saúde pública, não só a gente, os seres humanos, também os animais. Entre professores e estudantes, são pelo menos 30 pesquisadores envolvidos na pesquisa. Em Fortaleza, eles já começaram a coletar amostras da água do mar. Os pesquisadores têm até o ano de 2022 para apresentar os primeiros resultados da pesquisa. Legenda Adriana Zanotto